Assunto, né, a todos e vice-cefe bancada PLP, deputado Francisco de Vaz Conselhos, lhe houve-se conferência, imprensa e a Parlamento Nacional semana, né? Líder PLP, né, afirma que a exigência, né, BAMP, foi declarada, a necessidade ambiciosa para poder, lá, ouça, que foi prioridade para o problema que a situação atual, né, B povo no Estado Timor-Leste enfrenta, e lhe houve uma vota contra, para a carácter, urgência e alteração, em lei de gestão financeira, né, B governo apresenta para o Parlamento Nacional. Soberano Sira, ato, a cruz, a sirene tentativa, ato, a dar o poder, ouça, governo, constitucionalidade. Atotan, se enerteja a carácter, ato, obriga a Presidente da República, ato, limita, ato, dimite, lá, lá, estia, oitavo governo constitucional, mas que Sira, atene, ela, cata, sua excelência, Presidente da República, haleu, ela, esforço, a muta, oitavo governo, ato, buca, d'álan, pode, resolu, d'álan, é, adequado, liu, ato, ba, segura, itene, povo, no itenerá, em Rússia, ameaça o vírus coronanean. Além de ne portavoz, a MPFON, António, da Consenção Kalohangateteng, declaração, haneção, opinião, bancada, ruanean, no dar interesse, em mosfato, ucum. Kalohang afirma, lá, o sato exige poder, mas, besito, são, no tempo, mas exige, ato, retangou na decisão, numa, Rússia, chefe, Estado. Tamba, problema, rai, laran, aumenta, bebe, calo, grave, lutam. A衣ho e PernoSmakaeteng, é que a gente não tem nada que fazer a gobernação, mas trabalha, precisamente, a gente tem que fazer a solução para a gente que a gente não tem que sair para a gente que a gente não tem a fazer. A gente tem que fazer a reação, você pode fazer a Ferteling, você pode fazer a PLP, não é normal, é que é uma coisa que está com a minha colega, mais uma colega que está estabelecendo. O princípio, eu disse que a gente não tem que trabalhar com a América, se não tem que fazer, se não tem que fazer, mas não significa que a gente tem que parar, E a terça semana, na coligação do MPF, a liderança do CNRT, realiza a conferência imprensa e da Rúdia Russo, chefe de Estado, a votar na decisão da situação política atual no decreto a pedido de missão do chefe de governo do presidente da ONU e a lorão do anulores de nima fula em fevereiro de Nangé. Fátima Pereira, Elugayo, Ziamen.